Olá pessoal, estou aqui hoje com o Lorenzi, a nossa grande referência em plantas, em conhecimento botânico no Brasil e hoje temos o prazer de recebê-lo na Casa das Plantas e ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a trajetória dele fazer um bate-papo bem legal Mudando de assunto agora, aproveitando que você está aqui e tantas pessoas que nos conhecem e estão falando, puxa que legal, o Lorenzi vai estar lá, pergunta isso, pergunta isso, pergunta aquilo e algumas coisas você já respondeu, que é de onde surgiu o interesse por essa atividade, por isso que você fez tão bem na sua vida mas a outra pergunta muito recorrente é, qual é o estilo de paisagismo, de jardim do Lorenzi? Qual que te encanta? Bom, como eu sou um amante da natureza, eu sempre me inspiro na natureza, então o estilo que o pessoal chama em inglês, o jardim inglês que é aquele negócio, é bastante informal, né? Mais misturado Misturado, principalmente misturado, mas assim, procuro sempre me inspirar na natureza, copiar a natureza nada de formal, nada de ortogonal, nada bem, bem sim, bem orgânico, né? E composições, gramados, árvores e flores, basicamente, palmeiros, enfim, né? E a gente, eu sempre gostei disso, é o estilo do plantaro, né? É o estilo do plantaro Mais natural Sim, sim, bem natural E isso agrada a gregos e troianos Porque, ainda eu estava falando ontem, nós visitamos um jardim muito grande aí no sul, que tem, muito grande, né? Realmente, e que procuram produzir canteiros imensos de um único tipo de planta Que é bonito, realmente, muito bonito, mas é muito difícil, porque no momento que ela começa a ficar velha, a planta Você tem que destruir tudo e plantar de novo Ser substituído totalmente É, então, esse estilo que você vê por aí, que a gente chama jardim da vovó, essa mistura, é fantástico Eu adoro isso aí, porque sempre você tem planta, você não precisa nunca reformar o canteiro As plantas vão se... Elas vão ser substituídas Uma completa, morre, a outra já está florescendo Enfim, é aquela mistura, que eu chamo jardim da vovó, né? Organicamente, as próprias plantas vão se desenvolvendo, vão interagindo Exatamente, é o estilo do campo natural, diríamos assim, né? Que tem sempre plantas em flores e sempre tem uma cor ali E eu posso dizer até que é um estilo de paisagismo que está retornando, né? Exatamente Nós tivemos muito isso no passado Exatamente, por isso eu chamo jardim da vovó, né? Até não posso comparar com jardim da vovó, mas comparando o uso de plantas nativas Que a gente tem o início lá com Burlemax E que depois de um tempo houve-se uma busca de outros estilos mais contemporâneos E hoje você percebe, não sei se você vai concordar comigo Um retorno a esses jardins mais naturais, com plantas nativas Plantas mais nossas aqui, do nosso clima Sim, e principalmente porque é um estilo mais solto Sem aquela formalidade rigorosa dos sistemas, dos jardins clássicos europeus, por exemplo Lá dos castelos, né? É muito mais simples a sua manutenção, né? Porque não há aquela necessidade de... Nós somos escravos desse sistema clássico Eu falo isso no jardim do Plantaram Porque, lógico, as pessoas querem flores Querem canteiros de flores Porque hoje o moto é exatamente o Instagram, né? Então você precisa ter espaços instagramáveis Uma boa imagem É, e muitas vezes o jardim mais solto Ele não tem aquelas cores muito vistosas, né? E as pessoas sempre querem um gown Tem um canteiro com flores assim Para realmente impactar na imagem, né? A questão visual Isso para nós é quase uma escravidão Porque o canteiro está começando já a entrar em decadência Ou seja, tem que estar com as plantas prontas Para fazer essa substituição imediata, né? Isso para nós é uma escravidão Então, atualmente no Plantaram Se vocês virem lá Nós estamos partindo muito para esse estilo mais solto E mais natural Que é esse dessa mistura, né? Sim, sim Até porque a natureza é assim A natureza não é homogênea A natureza é sempre diversa, né? Sim E hoje não tem mais como se pensar em arquitetura Sem se pensar no paisagismo Antigamente você pensava no conceito arquitetônico Numa edificação Depois vinha o jardim Exatamente Hoje é o contrário Hoje o jardim muitas vezes vem antes do próprio A concepção arquitetônica de um projeto E não tem mais como dissociar Até mesmo nas mostras de decoração Você não encontra um único ambiente De decoração Que não tenha plantas, né? Exatamente Então essa interação do paisagismo Com o dia a dia das pessoas Do uso das plantas com o dia a dia das pessoas É algo Realmente assim Se percebe que é uma tendência Que se acelera cada vez mais Aí vem esses conceitos de urban jungle Biofilia Até as próprias formas da natureza interagirem com a arquitetura E aí a gente entra nessa questão do paisagismo E ainda ser esse conceito de paisagismo mais orgânico Mais natural Exatamente Plantas nativas É, acho que a pandemia realmente fortaleceu essa ideia De ter mais contato com a natureza Acelerou talvez Acelerou Exatamente As pessoas querem ter plantas dentro de casa No apartamento Lugares que a rigor não poderia ter plantas Ou muito pouco, né? Portanto que a pandemia contribuiu muito para isso É, nós dizemos que na pandemia A planta virou pet E o pet virou família A planta virou algo a mais Um espaço a mais Ela sumiu, né? Exatamente E aí E aí E aí E aí E aí